Olá pessoal, eu sou o Luciano Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas da Degrau Cultural voltado para orientar os estudos dos futuros candidatos do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no que tange às novas disciplinas que serão cobradas na prova, é isso mesmo, ocorreram várias mudanças no programa, né? E hoje vamos falar isso sobre matemática, talvez das matérias que serão cobradas no concurso, essa seja aquela mais temida pelos candidatos, né? Mas será que esse termo se justifica? Qual a melhor forma de estudar essa disciplina? Quais serão os pontos mais prováveis de serem cobrados nessa prova? Para responder a essas e a outras perguntas, eu trago aqui no programa Super Dicas o super professor Tiago Nicol Mestre, muito obrigado aqui pela sua participação e por ter aceito o meu convite de vir aqui conversar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural Bom, antes de tudo aí, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês aí Obrigado mais uma vez, Luiz, por ceder aí o seu tempo, confiar no meu trabalho, né? Aqui, fico muito feliz em poder contribuir com o meu conhecimento entre os nossos alunos, né? Que a gente sabe como é que é o peso e a responsabilidade, né? As expectativas que eles criam, enfim, as realizações, né? Então, vai maravilhoso contribuir com o meu trabalho aí, dentro do que eu acho como vai estar esse formato aí de prova de matemática básica, né? Como eles, o segundo termo de referência chama Exatamente, Mestre. A gente tem que agradecer a sua participação aqui e com certeza você vai ter muito a contribuir sobre essa matéria aí que muita gente tem medo, né? Como eu já falei, matemática costuma ser o terror de muitos candidatos Mas, Mestre, como é que você avalia a inclusão de matemática no programa do concurso da PMRJ, cara? Acha que realmente é adequado para o tipo de função que vai ser desempenhada? E digo mais do que isso, você esperava que isso fosse acontecer? Olha, é engraçado se falar isso Para mim, não é surpresa nenhuma que tenha matemática no edital, tá? Quem já tem aula comigo em outros concursos e tal Já havia falado comigo, que achava dar para esse concurso e tal Eu falei, cara, coloca a matemática na grade dos teus estudos Porque, na minha concepção, vai ter sim no edital Porque se você para para analisar outros editais a nível nacional De PMs como um todo Por exemplo, Polícia Militar de São Paulo Polícia Militar de Espírito Santo Enfim, concurso de PM a nível nacional Não vou falar todos, tá? Porque eu não tenho certeza Mas eu diria que 90% a 95% dos editais Desses editais tem matemática ou raciocínio lógico Então, para mim, já era sabido que isso ia acontecer Não sei se nesse edital, né? Ou no próximo, né? Já que, historicamente, né? Teve um ano que teve matemática no concurso da PMERJ Então, para mim, mais cedo ou mais tarde Essa disciplina ia voltar, tá? Então, para mim, não é surpresa Não, nenhuma, tá? Há muitos anos, assim, né? Principalmente quando eu iniciei Nesse mundo dos concursos, né? Há 20 anos ou mais, né? Era basicamente só português e matemática a prova, né? Depois que eles foram mudando, né? Mudando o programa E estava esse tipo de programa já Há uns dois ou três concursos, né? Então, todo mundo achava que fosse manter Esse perfil novamente E agora tiraram uma série de disciplinas E incluíram uma outra série de disciplinas, né? Realmente gerou uma certa preocupação dos candidatos Mas, Mestre Se futuros candidatos estão preocupados Com a inclusão de matemática O que você tem a dizer a eles? Acha aí que matemática pode ser aí realmente Uma pedra no sapato dos candidatos? Ou vai ser tranquilo? Eles estão falando de matemática básica, né? É, então É isso que eu ia falar Como... Eu sei que matemática é o calo dos candidatos Como um todo, né? Independente dos concursos Mas eu, assim Eu queria muito tranquilizá-los Justamente por conta de ser matemática básica, né? Matemática, o conteúdo Ele é riquíssimo Ele é extremamente É extenso, né? Então, a gente tem a parte de Álgebra, aritmética Geometria Tem estatística Enfim, né? Segmentando Matemática e franceira Tem a parte Do que as bancas chamam de lógica De raciocínio lógico Mas que, na verdade, é a lógica proposicional, né? A lógica do estudo das proposições Enfim Tem uma série de coisas E, segundo o nosso termo de referência, né? Ele está bem claro Ele pega a matemática básica Então É... Na minha avaliação, tal Que eu tenho passado para os meus alunos Já que eu já estou Nessa batida, né? De preparação É... Para eles não ficarem desesperados Porque, ao meu ver Neste primeiro momento É... A PM, a PMERG Ela está preocupada Em avaliar justamente O básico, né? Os conhecimentos básicos Que ele tem É... Acerca mesmo Da matemática Porque, assim Vamos pensar de maneira prática, né? Tem... Teve até um aluno Uma vez que me perguntou É... Cara, cara Se o PM, ele está trabalhando Num setor É... Por exemplo De compras, né? Compra de material Ou algo do tipo Ele vira e mexe Vai ter que comprar Vamos lá Sei lá Limpeza Tá? Papel higiênico Ah, se eu comprar Três fardos de papel higiênico A R$12,36 Vai dar quanto isso? Ele tem que saber fazer Percebe? Então É... No meu ponto de vista Justamente, né? Essa prova Como um todo Não só pela matemática básica Eu entendo Que muito que a PMERJ Ela tem um... Que é um perfil de polícia Um pouco diferenciado, né? Esses próximos Aprovados aí Vai mudar um pouco Creio que o intelecto E também De repente Alguma função ou outra dentro Justamente É... Por conta dessas disciplinas Que serão cobradas Tá? Então, assim Eu acho que Muita gente deve estar se perguntando Assim, né? Porque O que é a matemática básica? É porque assim Podia vir matemática Por que que eles botaram matemática básica? O que que é matemática básica? Como é que você imagina Eu não tô falando a prova, não Tô falando o programa O que que seria Esse programa de matemática básica? Cara, assim Eu... É engraçado, né? Eu até... Vocês até me perguntaram Ah, você arrisca dizer Os tópicos estarão No conteúdo programático? Eu falo Eu arrisco, cara Eu arrisco tranquilamente Porque eu tenho, assim Uma... Não é comum Tipo... Aliás É super comum Aparecer esse tópico Esse termo matemática básica Mas, assim Em alguns editais Então, na minha cabeça Dado que é uma prova De nível de escolaridade médio Tá? O que que eu entendo aí Por matemática básica Os assuntos, né? Que são cobrados Nível médio Para esses concursos Assim, a nível nacional Que eu observo E tudo mais E que eu acho Que estarão Nesse concurso, tá? Então, eu até Rascunho aqui Tem uma colinha Para não esquecer Porque, tá? Então, vai ficar até a dica Eu acho que deve ser A parte mais importante Da entrevista Para o candidato Que está vendo Então, o candidato Que está vendo a gente aí Você pode tomar nota Porque É o que eu entendo Que vai estar na tua prova aí, tá? Então, o que acontece? Olha só MMC MDC Regra de 3, tá? E quando eu falo Regra de 3 Sendo especificamente A parte de simples, né? No caso que a gente tem Direta, inversa Porcentagem Equações de grau 1 Sistema de grau 1, tá? Aquela parte introdutora De geometria plana, tá? Então, quando eu falo De área De volume Perímetro Teorema de Pitágoras Alguma coisa Como tabelas e gráficos Naquela parte introdutória De estatística, né? Tem um gráfico, sei lá De barras lá Você tem que ter uma Alguma coisa Fazer um cálculo De repente Com uma porcentagem Para responder uma questão, né? Que aí vem uma questão Contextualizada Na minha cabeça, né? Eu entendo que seja Uma prova nesse formato, tá? E Razão em proporção E conjuntos numéricos, tá? São esses assuntos Que eu entendo Que vão estar na prova E que são de matemática básica Mas, mestre, diz uma coisa Qual é a melhor forma De estudar matemática Para esse concurso da PM Sabendo que o edital Pode sair ainda esse ano Né? Pode até ser que saia Talvez no máximo No início do ano que vem Mas pode sair assim Nesse ano E as provas acontecendo ali No primeiro quadrimestre Talvez estourando aí Em maio Como estudar matemática Dentro desse prazo Certo, perfeito Então, Luiz O que acontece? Bom Tem dois perfis aí Que eu costumo brincar Tem o perfil que é meu aluno E o perfil que não é meu aluno Né? Quando eu falo Que o perfil que é meu aluno É porque eu sou muito Professor de quadro Né? Então, eu esquematizo Os meus quadros Eu sempre costumo brincar Com o aluno Falar que eu Como eu passo o quadro Né? Eu escrevo Como se eu estivesse Estudando para o concurso Então, meu quadro É aquele resumo teórico Então, eu falo Para o aluno Olha, você não precisa de livro Você não precisa de curso PDF Você não precisa de apostila Você precisa do meu quadro Ponto Bom Agora Se o aluno Né? Se o candidato Ele não for meu aluno É justamente nesse ponto Que eu quero entrar Ele tem que ter Um resumo teórico Né? Direcionado Para os assuntos Dentro de matemática Então, numa primeira etapa O que ele tem que fazer? Tem que fazer um bom resumo teórico Para servir como fonte de consulta Tá? Numa segunda etapa Caso, né? Nesse meio tempo de estudo A banca ainda não tenha sido escolhida O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar questões De outras bancas Para que ele se nivele, né? Sendo que dentro aí Desse resumo, né? Teórico O que ele deve fazer? Pegar questões de bobinhas Tá? De aplicações De fixação Como a gente chama De exercício de fixação, né? Que é para justamente Ele pegar o jeito da coisa E entender aquela aplicação Daquela fórmula A ou B Saber substituir Enfim, é justamente ele entender Como é que funciona a lógica Daquele conteúdo que ele está estudando Né? Depois que ele faz isso E ao escolher, né? Ao pegar questões de bancas De concursos, né? Eu gosto muito da FGV, sabe, Luiz? Que é uma banca Na minha opinião É matemática Ela é bem amarradinha, né? Difícil anular É uma banca Que tem um nível de complexidade De médio para difícil Tá? Num primeiro momento O candidato Ele vai sentir, de repente Um certo desconforto, né? Mas assim Perceba que ele vai estar Se nivelando, né? Porque ele começa no básico No fácil Aí depois vai para o médio Para difícil, né? E, né? Num terceiro momento Nesse meio tempo Não ainda tenha saído A escolha, né? Ele vai, né? Após sair Ele vai para a banca escolhida, né? Mas vamos, sei lá Vamos exemplificar Que seja a FGV, né? A mesma A escolhida O que ele tem que fazer Se possível Se ele tiver tempo Nessa preparação Ele deve pegar Todas as questões Daqueles assuntos E esgotá-las Fazer Refazer Até exaustão Para entender justamente O perfil Como a banca cobra Aquele assunto Ele vai entender Claramente Depois de fazer as questões Como é que funciona Como é que ela cobra Como é que E assim Repete o tempo todo É muito recorrente É muito normal Então ele vai entender E vai chegar ao processo Que assim Ah, não Já sei fazer Ele vai Porque a gente chama A gente fala De curva de aprendizagem Então o nosso cérebro demora Para absorver as informações Processar E armazenar Então é um processo Devagarinho Com o tempo Ele vai conseguir Assimilar isso Então é teoria Exercício de fixação Para depois partir Para questões De provas anteriores Correto? Esse é o caminho Então Exatamente Perfeito A gente falou aqui Que por exemplo A gente não tem ainda Uma banca definida É verdade Você sugeriu Você sugeriu por exemplo Usar a FGV Mas Nesse primeiro momento Pode ser qualquer tipo De banca As principais De bancas organizadoras Tipo É Cisgrã Rio Sebrasp Bancas aqui mais Do Rio de Janeiro Por exemplo Como o Selecon Sim Todas essas servem Sim 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 A ideia é que ele esteja Familiarizado No concurso No mundo do concurso Inserido totalmente Largar essa fixação Quando ele soltar Estiver dominando a fixação Passar para as bancas Para ele poder Com o tempo de estudo Ele vai se nivelando Isso é consequência Entendeu? Então quanto mais questões Ele fizer É matemática É treino Eu até hoje Faço estudo Resolvo questões Que eu gosto mesmo Então faz parte Para mim Mas Faz parte Do estudo Do desenvolvimento Do nosso conhecimento Você espera uma prova Relativamente fácil Independente Da banca Que for escolhida Olha Dentro da minha disciplina Sinceramente Eu sou muito objetivo Não me engano No meu aluno Eu sou muito claro Muito transparente Eu sinceramente Espero uma prova fácil Eu não acho É assim É porque os candidatos Naturalmente Têm dificuldades Com a matemática Faz parte Seja a base De repente Um ensino médio ruim Enfim Tem todo um histórico Por aí Por de trás Eu entendo Que para muitos candidatos O fácil Já é difícil Então assim Mas em nível De avaliação Comparativamente Com outras provas Eu sinceramente Espero uma prova fácil Até porque Se você observar De acordo com O termo de referência Eles pedem Uma questão certa Para não ser eliminado Isoladamente Em cada disciplina Então isso diz Muita coisa Então a banca A instituição Perdão Já espera Que tem um candidato Que vão mal Na disciplina A ou B Então assim Eu acho Sinceramente Que não vai ser Uma prova De nenhum outro mundo Não Vai ser uma prova Acessível Mais Interessante Que o termo de referência Fala que são Quatro São quatro Respostas Só Ou seja A, B, C e D Não tem o E Então assim Já aumenta o percentual De acertos Inicialmente 25% de chance De chute Ah vou chutar Mestre Exatamente Antes cairia Para si Não seria 20 É um outro aspecto Para a gente Tocar Mestre Das 50 questões 10 de matemática Pô O quantitativo Na verdade Eles equilibraram bem Todas as disciplinas Vão ter 10 questões Sendo que Legislação aplicada Está junto Com o direito administrativo 10 questões Quantidade Quantidade Boa Mestre Bem razoável É assim Eu estou enxergando Eu não sei Se vai sair alguma Se vai ter mais alguma Particularidade No edital Tipo Com disciplinas básicas Específicas Mas assim Pelo jeito Que está no termo De referência Me parece que Eles separaram Português e matemática básica Como matérias básicas Do concurso E essas matérias De direito Legislação Da PEMERG Penal E pessoal Penal Se não me falo a memória Como parte específica Me parece Que seja esse desenho Sabe Mas na verdade Todas têm o mesmo peso É Não Isso eu sei Sim Sim Por sinal Foi curioso Eles colocaram o mesmo peso Em todas as disciplinas O mesmo peso E o mesmo número De questões É Tem uma Balaram todas Não tem aquela coisa De ter uma disciplina Mais importante Que a outra Sim 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 Porque anteriormente Nos últimos concursos Português tinha um peso Muito maior que os outros Eram mais questões Ou seja Esse candidato Ele tem que ter Uma boa noção De tudo De tudo É um candidato Mais equilibrado Digamos assim Isso 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 Mais equilibrado E mestre Você citou Alguns assuntos Para o programa Agora eu queria que você citasse Aqueles assuntos Assim Pô Programa é uma coisa Tem assuntos Que se coloca no programa E sequer se cobra em prova A gente sabe disso Né É E na prova Quais são aqueles assuntos Assim Porra Cara Isso aqui não tem jeito Não tem como Vai estar na prova Tem coisa que Ok A gente sabe que Pode ser isso Pode ser aquilo Mas sempre tem aqueles Cinco assuntos Assim Cara Não tem como não ser cobrados E aí O que tem aí que Você colocaria aí Como suas apostas De ser questão certa na prova Não precisa ser dez Mas Vai ter esse assunto Na prova Não tem como fugir Anota aí então Primeiro Porcentagem Tá Então o galera que está assistindo aí Vamos ver se eu acerto Lembrando que Quem está assistindo aí Tipo Foi uma outra Outro bate-papo nosso Você havia perguntado Quantas questões Teria na prova De matemática Acertei né Então Só fazendo esse parênteses aí A sua bola de cristal aí Vai mexer A sua bola de cristal aí Olha só Brincadeiras à parte Desses cinco assuntos Que eu acho Porcentagem Beleza Regra 3 Tá Uma questão De geometria Como eu falei Alguma coisa De repente Contextualizada Alguma coisa Com áreas Que ele coloque Mais um outro conhecimento Dentro do conteúdo programático Seja aí Tem uma cobrança De mais de um conteúdo Então 3 né Alguma questão Com frações Porque Dentro de matemática básica Os candidatos Eles Têm assim Um medo horrível De frações Então Quarto assunto Tá E o quinto Alguma coisa Com MMC Ou MDC Tá São esses cinco assuntos aí Que eu colocaria Beleza Mestre Em relação a banca E eu não tô pedindo Pra você chutar banca não É só pra gente fazer Uma certa análise O último concurso A gente teve Teve um problema Muito sério né Porque A escolha da banca Realmente deixou a desejar Tivemos problemas sérios Em algumas disciplinas Sobretudo história Questões que Mereciam sendo aladas Acabaram não sendo Foram pra justiça Você acha que Dificilmente agora Até em função Do problema judicial Que aconteceu Com o último concurso Você acha que A PM Vai tentar Priorizar aí Na medida do possível Uma banca Com um nível De Qualidade Mais alto Né Assim Você acha que Banca muito pequenininha Não vai pegar esse concurso Talvez vão pegar De medianas Pra cima Porque também Às vezes as bancas Dependendo do sistema Que for ser utilizado Pra selecionar A organizadora Muitas bancas grandes Não participam Né Como aconteceu no último Que eles escolheram Pregão eletrônico Pregão eletrônico As bancas grandes Não participam Tá Então por isso Que foi uma banca Muito pequena Eu acho que agora Eles vão adotar Técnica e preço Talvez como Uma forma De licitação Você acha que Vamos ter pelo menos Uma banca De um nível De médio Pra cima Né Por exemplo Ah Sei lá A gente Melhor não citar nomes Eu não vou citar nomes Mas De bancas De um nível Mediano Pra cima Você pode citar Eu vou citar Que eu sou abusado Vamos lá Olha só Não Brincadeiras à parte Cara Essa sua pergunta Ela é importantíssima Foi Nós tivemos a banca Exatos No último concurso E realmente Teve muito problema Então assim Eu arrisco a FGV Tá Porque eu tô batendo Tô batendo muito Dessa Olha aí Mas é porque Cara Aqui no Rio de Janeiro Se você observar A FGV Ela tá pegando Vários concursos Né Então Poxa Vamos lá É como a polícia civil Por exemplo É Vamos usar Exatamente Vamos usar a lógica Olha só Ela pegou Polícia civil Ela pegou agora A G-Transp Né A G-Nerza A G-Nerza Perdão É A G-Nerza A G-Nerza E parece que A G-Transp Tava Tava contada Pode ser que É concurso Mas ainda não tem Não tem É Entende E assim Isso na esfera estadual E se você observar Na esfera municipal Né A concursos aí Que estão pra sair É Pegou pra feita do Rio de Janeiro Do lado Oficial da PM E Oficial do Bombeiro Também agora Que tá rolando Oficial do Bombeiro Mas o IBADE Também pegou Um concurso recente É pra saúde Isso Médicos e técnicos De enfermagem Isso Você acha que Essas duas bancas Saem na frente Com uma leve tendência Pra FGV Ou Eu acho que você já deu Você já deu Essa dica Que é FGV Eu acho Então Você acha que o IBADE Corre por fora então? Acho Corre por fora Qualquer outra banca Ou você acha que o IBADE Realmente corre por fora? Seria a segunda opção Ou você acha que Se não for FGV Não necessariamente será IBADE Pode ser uma outra banca qualquer É Assim Eu ficaria entre as duas Entre as duas Mas assim A minha primeira opção é FGV Eu acho assim Eu tô achando As minhas aulas Eu mexo com muito Questão de bancas de concurso Nas minhas listas Mas eu tenho priorizado A FGV Até porque o aluno Se tá fazendo questão da FGV Ele vai fazer questão De outras bancas Menores Isso aí Pelo menos em matemática Não tem essa Essa particularidade Tá? Então assim Eu tô apostando muito Na FGV Vamos ver se Vai que eu acerto também Vai A possibilidade existe Porque é uma banca grande E eu Eu só coloco essa questão Porque Como tivemos muitos problemas No último concurso Eu acredito que Banca pequena Eles não vão pegar Eles vão pegar uma banca De um nível mediano Até para evitar Qualquer problema Porque a banca Que foi escolhida Não tinha Digamos Condições técnicas Para fazer um concurso Daquele porte Então eu acho Que a PM Precisa pegar Uma banca Pelo menos de nível Mediano Que já tem Já tá acostumada A fazer concursos De grande porte Para poder Para poder executar Esse concurso Para não ter O mesmo problema Que aconteceu No outro Por isso foi a questão Da pergunta Mas mestre Para encerrar O nosso bate-papo Aqui Faz outras dicas E orientações Você deixa aí Para o pessoal Que vai participar Para desse concurso Para saudade da PM Para que eles tenham Um bom desempenho Na prova de matemática Mas também Como um todo No concurso Bom Tem uma coisa Que eu vejo Poucos professores Comentando Que é a questão Do TAF Então assim Eu acho que O aluno Ele tem que fazer Uma atividade física Ele tem que estar Nessa grade De estudos dele Porque Não especificamente Para esse concurso Mas de repente Visando já Em outros concursos Da área policial A gente sabe Como é que funciona Todos tem aí Tem o TAF Então É importante Que ele não Tem uma vida sedentária Porque Cara Cientificamente Comprovado Os benefícios Para a saúde E também Para a saúde mental Imagina o cara Que de repente Ele está desempregado Agora Está focado Nesse concurso Ah Não tem dinheiro Para a academia Não tem problema Coloca um tênis Ele pode correr Na rua Na pracinha Geralmente tem aquela paralela Aquela barra Flexão Então É uma forma De ele também Fazer uma higiene mental Né Desestressar Essa pressão Nessa preparação Então Assim Eu acho que Uma das minhas dicas Seria justamente Que ele Tentasse alinhar Uma atividade física Nessa preparação Tá Esse ponto é importante Tá O segundo ponto É O estudo com Com resiliência Tá Com força Né Com perseverança Então assim Se ele se comprometeu Estudar Sei lá Quatro horas por dia Ele fazer isso Todos os dias Né Sempre Isso é Ele tendo Agenda Né No dia dele Para ele fazer isso Né Ou aquele compromisso Não Vou estudar todo dia Até Sei lá A semana da prova E Em última instância Ele fazer muitas questões Não somente de matemática De todas as disciplinas Né Porque é ali que a gente vê Onde estão as nossas forças E fraquezas Né De repente Puxando de novo Para a minha disciplina Dentro dos conteúdos Que eu falei agora há pouco É Que eu acho Né Que vão estar no edital Né Ele vai começar a fazer Sei lá Simulados e tal Então ele vai ver lá Eu tô ruim Sei lá Em geometria Básica Então tem que Se tá ruim Em geometria básica Ele tem que fazer Ele tem que voltar lá Estudar a parte teórica Fazer mais questões Para ele poder É Reforçar Essa dificuldade Beleza Então é basicamente Isso Legal mestre Mais uma vez Muito obrigado aqui Pela sua participação Que é sempre brilhante Eu tenho certeza Que as suas dicas As orientações Vão ajudar aí bastante Aqueles que vão participar Desse concurso Para soldado da PM Mestre As portas estão sempre abertas Para você Obrigadão Obrigado Luiz Muito obrigado Espero ter contribuído Mais uma vez Aí fica com Deus Pessoal Muito obrigado pela oportunidade Toda a equipe Agradeço de coração E você candidato Tenha força Tenha fé Tenha perseverança Porque a gente tá aqui Pra ajudar vocês Beleza Então Tendo paciência Fé Confiando em si mesmo O resultado É consequência Éuo Tendo paciência Vá Trilhe Tendo paciência Tendo paciência Tendo paciência